Olá, bem-vindos ao episódio número 8 do Isto também é blog, acho que é o número 8, se não estou enganada. Hoje me dei aqui o panorama, passei o dia todo a trabalhar no computador, encostada às almofadas e aos lençóis. Então hoje me dei, estou aqui no quarto da minha miúda e antes de continuar tudo o resto que ainda me falta para fazer, decidi partilhar convosco a experiência que tive a semana passada na oficina de mantras, partilhei um vídeo sobre isso e partilhei também os eventos do Yoga Mantra Lounge, onde estão a ser realizadas estas oficinas. Eu estava com muitas expectativas e de facto a experiência foi ao encontro das minhas expectativas, o grupo não era muito grande, acho que tinha um número certo de pessoas. As pessoas que dinamizaram a oficina tinham muito sentido de humor e estavam muito à vontade a falar connosco e percebiam, cantavam bem os mantras e acho que percebiam mesmo a essência do mantra, pelo menos senti que eram pessoas que sabiam do que é que estavam a falar e que sabiam o que estavam a fazer e que estavam muito no clima de partilha connosco, de igual para igual, não com uma atitude superior ou condescendente ou até paternalista. Não foi um momento de partilha muito de igual para igual, com reflexões em grupo, cantámos em grupo, falámos sobre os mantras, falámos um bocadinho sobre Shivas e algumas histórias sobre os semideuses hindus. foi muito, muito bom, eu adorei a experiência, não só porque estava à espera talvez só de aprender mais mantras, mas acabei também por gostar muito porque não foi só cantar o mantra, foi de facto estarmos ali no clima de aprendizagem e partilha conjunta, muito positivo. Portanto, se vocês estão com vontade de fazer coisas diferentes, aprender mais sobre mantras, conhecer pessoas que vibram mais ou menos na mesma frequência do que vocês, eu aconselhava-vos mesmo a ir às próximas oficinas, amanhã vai haver outra, procurem o Gama Antrala onde eles têm na página do Facebook os eventos que vão estar a acontecer, há mais um amanhã e outro no dia 28. Fica à partilha, espero encontrar-vos lá. Tchau. Tchau.